PEDRO TIÁGO JOÃO NO BARQUINHO PEDRO TIÁGO JOÃO NO BARQUINHO No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Emmanuel mandou jogar do outro lado Emmanuel mandou jogar do outro lado No mar da Galileia Vamos lá povo de Deus, conseguimos! Vamos puxar a rede que está cheia de peixinhos! Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos No mar da Galileia Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos No mar da Galileia 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 Obrigado.